Bom dia, bom dia sol, bom dia céu, bom dia mar, bom dia mundo, que no segundo comece a cantar tralalalala. Bom dia você, que é meu irmão, bom dia você, que é do meu coração, bom dia você, bom dia você, me dê sua mão. Bom dia você, que é meu irmão, bom dia você, que é do meu coração, bom dia você, bom dia você, me dê um abração. Que abraço gostoso, para o nosso dia ficar bem alegre, matando um pouco a nossa saudade, não é mesmo? E aí, como é que vocês estão? Estão bem? Que maravilha! Então, agora é a hora da nossa oração, vamos lá? Rezar com a tia, as mãozinhas juntinhas, porque é o momento de conversar com o Papai do Céu, não é mesmo? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós ao vosso reino, Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém! Que Jesus abençoe sempre a família de vocês, a minha família e todas as famílias do mundo inteiro, E que nos proteja dessa terrível doença, amém! Não é? Você está se protegendo? Muito bem! Tem que tomar todos os cuidados, não é verdade? Isso mesmo! E agora, vamos cantar uma musiquinha? Vamos lá? O sapo não lava o pé, não lava porque não quer, ele mora na lagoa, não lava o pé porque não quer, mas que chulé! Que sapo danado! Não lavou a mão e ficou com chulé? Quem aí tem chulé? Ah, muito bem, ninguém tem chulé, porque todo mundo lavou o pé, muito bem lavado, não é mesmo? Isso! Só que agora, o sapo mudou de opinião, ele passou a lavar o pé, a mão e todo o corpo. Vamos cantar uma musiquinha? O sapo lavou a mão, com água e com sabão, porque com a mão limpinha não vai pegar doença, não, doença, não! Muito bem! O sapo aprendeu, e ele é muito esperto, ele não quer ficar doente, não é verdade? Muito bem! E aí, quer outra musiquinha? Vamos cantar da Borboletinha? Borboletinha tá na cozinha, fazendo chocolate para a madrinha. Poti, poti, perna de pau, olho de vidro e nariz de pica-pau, pau, pau, pau. Eita, que legal! E olha só, essa semana é uma semana bem legal, porque nós vamos aprender um pouco sobre o folclore brasileiro. Isso mesmo, nós vamos estudar um pouquinho sobre o folclore. E hoje, eu vou ensinar para vocês uma coisa que tem no folclore, que é a parlenda. Parlenda, tia? Sim, parlenda. São rimas curtinhas que elas vão combinando o som. E quando a gente fala bem rápido, a gente fica querendo atropelar as palavras. Ai, meu Deus! Eu vou falar uma. Vocês tentam me ajudar, tá bom? O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, nós vamos falar bem rápido. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eita! Conseguiu falar direitinho? Vamos de novo, bem rápido. Uma, duas, meia. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Deu certo? Conseguiu falar? Vamos falar de novo. Já! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eita! É bem legal, não é? A gente fica querendo atropelar as palavras, fica querendo trocar. Mas, primeiro, tem que falar devagar para memorizar a frase. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Agora, você vai tentar falar bem rápido. Vai lá! O rato roeu a roupa do rei de Roma. Eita! Agora deu certo, não foi? Tá vendo? É bem legal, não é? Fica treinando em casa. Você pode brincar com a mamãe, com o papai, com o seu irmão ou irmã. É! E é muito divertido. Amanhã a tia vai falar sobre outra coisa. Tá certo? Porque hoje nós vamos aprender uma letra nova. Olha só! É a letra K. E a letra K, ela é usada principalmente para nome de pessoas, para nome de marcas de produtos, nome de lojas. Isso mesmo! Aqui, ó, eu tenho uma menina. E o nome dessa menina é Kátia. Kátia. Repete com a tia. Kátia. Isso mesmo! Como é nome de pessoa, eu utilizo esse K, que é o K maiúsculo. Muito bem! Outra coisa que começa com a letra K. Karaoke. Quem gosta de cantar no karaoke? Eu adoro! É muito divertido, não é? Então, ó, karaoke começa com a letrinha K. Repete com a tia. Karaoke. Karaoke. Muito bem! Tem uma frutinha muito deliciosa que também começa com a letrinha K. Se chama kiwi. Quem aí gosta de kiwi? Ai, ela é bem deliciosa, não é? Então, repete com a tia. Kiwi. Muito bem! Kiwi também começa com a letrinha K. Isso! E tem um carro também que ele começa com a letra K. Sabe como é o nome desse carro? É a Kombi. Isso! Kombi. Repete com a tia. Kombi. Kombi. Também começa com a letra K. K de Kombi. Olha só! Que legal! E tem muitas pessoas que também tem o nome que começa com a letra K. Como Keila. Carol. Isso! Deixa eu pensar outra. Carla. E isso. Tem vários nomes. Tem marca também. Aquela marca de sorvete. Que bom! Isso! Então, são palavras estrangeiras. Por isso que geralmente tem muitos produtos que começam com a letra K. Tá certo? Tá certo? E a nossa tarefinha é no livro de caligrafia. Na página 68. Olha só! Tem uma menina. E ela tá cantando no karaokê. Olha só! Karaokê. Tá vendo ela com o microfonezinho na mão? Aqui tem a letra K. Eu sei que pode parecer um pouco complicada. Não é mesmo? Mas treina cobrindo o pontilhado com bastante atenção. Tá certo? Se você não conseguir reproduzir embaixo a mamãe ou papai ou a pessoa que está ali ajudando, pode fazer o pontilhado. Tá certo? E você vai cobrir pra você treinar e aprender a fazer a letrinha K. Depois vai fazer no quadradinho. Tá certo? E no outro livro, no livro mais grosso, ó. Na página 96. Olha aqui o que a tia falou. Ai, é tão gostosa. Não é mesmo? Aqui tá o kiwi. Olha só. Kiwi. Que começa com a letrinha K. E aqui, ó. Tem as formas da letra K. Igual como a tia tem aqui. K maiúsculo. K maiúsculo. K minúsculo. K minúsculo. Geralmente, quando nós vamos escrever, é pra gente utilizar a letra cursiva. Essas daqui, ó. Tá certo? Eu sei que pode parecer essa mais complicada do que essa, mas a tia quer que vocês façam essa. Que é a letrinha que aparece no livro. Combinado? Porque é a letra cursiva. E vocês vão fazer a mesma coisa. Vão cobrir e depois vão reproduzir. Treina bastante. Tá certo? Cobrindo com bastante atenção. Calma. Não precisa ter pressa. Pra você tentar reproduzir aqui dentro dos quadradinhos. E não esquece de fazer o nome de vocês aqui embaixo. Combinado? Então, essa é a letrinha K. A letra que nós estudamos hoje. Espero que vocês treinem bastante aí. E, ó, pra terminar, eu quero ver você falando bem rápido a nossa parlenda. Qual foi a parlenda que a tia disse? Muito bem. Vou tentar falar mais rápido que eu consigo. O rato ruiu a roupa do Rede Roma. Eita, deu certo. Vamos tentar de novo. Uma, duas, meia e já. O rato ruiu a roupa do Rede Roma. Bem legal, né? Fica treinando aí. Se você quiser mandar um áudio pra tia, manda. A tia vai ficar muito feliz. Ah, e não esquece de mandar as fotos das tarefinhas. Tá certo? Teve gente que não mandou. Então, manda pra tia que a tia tá esperando. Combinado? E por hoje é só. Até amanhã. Fiquem com Deus. Beijos. Tchau. 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 Tchau.